Se nós conseguimos completar desafios nos tambogás, a gente ganha giros na roleta. Funciona assim, cada pessoa vai ter um desafio indo do nível fácil até o nível difícil. E quem conseguir completar esse desafio, vai poder girar muitas roletas. E quem conseguir duas lendárias até o final do vídeo, vence, fechou? Fechou! Combinado! Começando com o primeiro desafio da Melzinha. Eu já vou começar logo com vocês com o desafio difícil, vai ser esse aqui. Quem conseguir fazer primeiro uma burla do Black Dash, vence. E a burla que a gente vai ter que fazer é essa daqui clássica, mano. Onde você basicamente já tá morto, mas você usa o Dash no momento correto pra se salvar, velho. É muito difícil de fazer. Essa é uma burla que eu nunca fiz, mano. Não sei vocês. Nem eu! Então eu não sei se vocês vão conseguir, mas acho que vai todo mundo tentar aqui, né? Ai! Ai! Três eliminados de dois. Todo mundo conseguiu perder. Incrível! Não sabia nem que era possível, né? A gente fez uma partida com nenhum ganhador. Então agora vai ser a segunda tentativa. E eu não vou deixar vocês fazerem simples, não, rapaz. Ah, eu vou conseguir essa daqui. Será que vai, Mel? Consegue aí, Mel? Consegue aí! Ah, Mel, eu também errei. Eu não acredito, velho. Não é possível. Terceira tentativa. E sai de perto de mim, hein, Mel. Você tá muito agressivo, rapaz. É você. O Chico se matou. O que foi isso, Chico? O que é isso, Mel? O que é isso, Mel? Ai, 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 ai. É agora, rapaz. Ah, velho, eu errei! O Mel ia ter todo o tempo do mundo pra tentar, mas ele esqueceu que se todo mundo morrer, ele só vence o jogo, né? Brincadeira. Desculpa. Então eu vou fazer o seguinte. Esse aqui tá mais difícil que todo mundo não esperava, né? Vamos jogar na paz. Cada um pro seu lado aí, tá bom? Mel fica no meio, Chico no canto. Tá bom, na paz, vai, paz, vai, paz. Cada um faz o seu. Ih! Eu não consegui pular. Ah, velho. E depois de muitas e muitas tentativas, é agora. É agora que eu consigo. Vai! Consegui! O quê? O Mel conseguiu, eu não acredito. Com esse, Chico, o Mel ganhou 450 gemas pra poder girar. Cinco roletas da rara. Então vamos lá, tomara que venha uma lendária. E ele não pode ganhar lendária, Chico. Ele tem que dar azar, mas ele tem que dar azar. Ih! Veio uma épica que é bom. A segunda roleta. Ih! Veio eu! Veio o Chico! Tá bom. A terceira. Também veio rara. Agora vai vir a lendária. A quarta, outra rara. E agora a última, mano. Também veio uma épica. Ele não conseguiu. Mas aí que tá, a chance de você conseguir uma lendária na roleta rara é só 3%. O Mel também ganhou 35 fichas Stumble. Pra gerar um visual épico que tem a chance de 12% de conseguir uma lendária é o melhor, mano. Tá, agora eu vou conseguir. Olha só. E ele começou a girar. E aqui vai cair. Ai, meu Deus. Você vai cair. Lendária, 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 lendária. Não, não, não. Vai! Não! A última época, meu Deus do céu. Tá, Chico. A gente perdeu, mas... Já que o Mel não conseguiu lendária, então ainda tá 0x0x0, não é? É, 0x0x0. Vamos pro próximo. Enquanto. Então vamos ver quem tá de interessante aqui. Tem vários desafios. Tem o Zoom. Tem aqui o Bruco Rotor pra dar desafio. É, esquisito. Tem até o Mel Chicano. E até o Caducos. Tudo bem. Eu tenho desafios interessantes aqui, Zoom. O que você pode desafiar a gente, rapaz? Próximo desafio de vocês vai ser dar um Zoom no Bombardment. Só que tem uma regra. Vocês vão ter 10 segundos pra escolher um quadrado. E depois não podem mais sair. Aqui o Bombardment funciona muito simples. A gente fica nessa área. E esse navio pirata fica atirando na gente. Mas agora a gente tem 10 segundos pra escolher o quadrado que a gente vai ficar pra sempre. 5, 4... Sai, ô Mel. Não, a gente não pode subir. Vai ser isso aqui. 2, 1... E eu vou ficar aqui. Agora a gente não pode trocar de quadrado. A gente pode no máximo burlar pra desviar, tá bom? O que é isso? E é... Ai! Você tá vendo burro pra mim? Eu tô vendo burro pra mim. Por que que você tá vendo burro pra mim? Ai! Não! É... Eu saí do meu quadrado, então. Eu já perdi a competição. Agora é contra a minha, o Shiki. Poli, Shiki, poli, Shiki. É. Isso. O Shiki tá vivo, o Shiki tá vivo. O mal foi jogado. O Shiki venceu esse hoje, mano. Meu Deus do céu. E agora é só a vez de girar, Shiki. Vai lá, cara. Tomara que não venha a dar. Eu já vou conseguir ela entrar aqui, hein. Vai vir raro, Shiki. Primeiro giro. Eu tô raro. Vai vir outro raro. Épico. É, veio o ninja épico. Tá, melhorou, melhorou. Agora é o Edara. Agora é a evolução. Terceiro raro. Ah, não tá chegando nem perto. Mas a última agora. E agora o último giro da rolita rara. Meu Deus do céu. Ai, passou muito a fita, mano. Mas agora, Shiki, você vai ter que gerar um visual épico, mano. Esse aí tem muita chance, cara. É agora. Vamos. E... Meu Deus do céu, mano. Será que ele vai conseguir uma lendária melhor, velho? Caramba. Ai, tem! Não! Tá tranquilo. O Shiki também não conseguiu lendária. E lembrando que se vocês quiserem também jogar as Tombow Gives, se divertir com uma gente e pegar skins super incríveis, o download tá aqui na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Ah, garoto! Isso aqui foi fácil, meu rapaz. Vitória é fácil. Ganhou. Ah, mas não adianta nada, Shiki. Você nem tirou uma lendária, pamonha. Pois é. Aqui, Shiki, a gente não ganha a ponto de vencer o desafio. Só se a gente der a sorte de tirar a lendária, entendeu? Então tá 0x0x0 ainda. E pera aí, eu adoro esse level, mano. Que desafio é esse aqui, Zoom? Nesse desafio, vocês vão ter que ver quem consegue chegar mais longe no Super Slide sem tocar na água. Que maneiro! Aqui vai ser muito simples, mano. Cada um de nós vai ter nesse mapa três tentativas pra ir o mais longe possível sem tocar na água. Então primeiro vão ser as minhas primeiras três, tá? Aqui já vale, então se você morrer aqui e tocar na água... Ai, ai, ai! Já tá valendo, tá bom? Mas agora que começa o meu verdadeiro desafio. Porque nesse tobogã, mano, o único jeito de não tocar na água é indo pelo cantinho, velho. Então eu já vou preparar o meu pulo aqui. Beleza, fui, beleza. Vou pelo canto. Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Vou fazer a bula aqui. Tentar não cair na água. Ai, eu tô conseguindo ir no bem, tá? Beleza. Ai, toquei na água. Foi exatamente naquele ponto, mano. Tá, agora vai ser a minha segunda tentativa. É, 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 é. Foi muito bem. Deu muito certo. E agora, a minha terceira. Eu já aprendi que eu tenho que ficar... Ô, que isso? Não, isso aqui... Ah, eu já perdi, não é possível. Foi aqui que eu cheguei. Boa sorte por tentar me vencer. Foi nessa linha ali do amarelo, entrou azul ali, ó. Agora é minha vez, galera, ó. Pega o esquema, vamos lá. Ó, parabéns, Chique. Você conseguiu passar na primeira parte. Agora vamos ver na parte difícil, né? Ah, eu também é que é minha andada aqui, ó. Vamos lá. A gente vai aqui, ó. É, é a primeira tentativa do Chique. Já perdeu. Agora é a segurada tentativa dele. Lá vai ele. Tá, já tem que sair... Não. Ó, 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 ó. É, é. Isso aqui é muito mais difícil do que parece, velho. Conseguiu mais um pouco, hein, Chique. Conseguiu mais um pouco. Parabéns, lembra bem? É, vamos lá. Agora é a última, agora é a última. Lá vai ele. Ó, 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 ó. É. Mas eu não toquei nada. É verdade, é verdade. Eu posso ir de novo. Pode de novo, pode de novo, pode de novo. É, Chique, acho que você foi desclassificado dessa. Agora vai ser a vez do mel e vamos ver, né, Chique. Agora vai ser comigo, se liga, ó. Que pena. A primeira parte você passou. Até aí tu não faz, né, Chique. Agora é que começou a brincadeira. Agora é que começou a brincadeira, ó. É, tá indo bem, tá indo bem. Já passou o Chique, tá indo bem. E ele tá indo na calma, Chique. Ele tá indo na calma. Opa, opa, Chique. Ele tá indo na calma. Caiu. Que coisa, hein. Que coisa, hein. Olha, ele tá indo na paciência. Ele tá indo na paciência, ele, Chique. Olha, tá vendo? Ele tá só no controle aqui. Aí tem que dar o pulo, tem que dar o pulo. Ai, nossa. Pisou, tocou, todo mundo viu que ele tocou. Todo mundo viu que ele tocou, já perdeu uma vida. Pode ir pra segunda, vai lá. Não, esse método aí de paciência, a gente tava indo na verdade, né, Chique. Não tava indo fazendo essas coisas assim, não. É da emoção, né. Ó, brincadeira, né? Aí, ó. Ai, pisou, pisou. Já foi segundo. Agora é a última tentativa do Mel. Ele tá indo com calma. Agora vai, agora vai. Tá saindo muito de água dele, Chique. Deveria contar, né? É, é verdade. Lançou um pulão, lançou um pulão. Ó, acertou. Tocou, tocou, tocou. Infelizmente, o Mel perdeu. Isso significa que eu fui o vitoresso dessa rodada, mano. Isso. Agora chegou a minha vez e eu não vou perder tempo, mano. Eu vou tirar a lendária. Já botei pra girar. E passou perto a primeira, mano. Ah, velho, foi um cegalo, porcaria. E o próximo? Raro. Épico. Lendário, cadê? Ah, cara, eu não vi nenhum. E o último? Vamos ver. Agora o último é certeza. Que vai vir outro raro. Não é possível. Eu só quero uma lendária, mas tudo bem. Agora vai ser a minha chance com essa roleta. Eu não vou errar, mano. Eu girei. E vai cair em uma especial. Eu tenho certeza. Vai. Não, não, não. Não, não. Ah, velho, não. Ah, cara, eu não acredito nisso. É, rapaz, esse aqui eu ganhei. Passei muito perto de ganhar a lendária, mano. Ah, se fosse eu, eu tinha pegado a lendária. A verdade é que quanto mais a pessoa ganhar, mais chance ela tem, mano. Então eu vou me esforçar muito pra ganhar esses desafios. Mas isso aqui, Provis, você só ganhou porque você escolheu. Agora deixa o meu parceiro Mel Chicano escolher. Vem cá. Mel Chicano? Mel Chicano, que desafio que você dá pra gente? Pero o que passa? Agora vocês vão para o Roney Drop sem pular. Como assim sem pular? Quem sobreviver por mais tempo sem pular vence. O quê? É, isso parece bem difícil, né? Ah, eu acho que eu vou ganhar. É o que veremos. Esse aqui é o mapa de Roney Drop. E o jeito que ele funciona é que o terreno embaixo da gente vai caindo conforme a gente vai andando pulando, né, Chique? E o fato da gente não poder pular aqui, cara, deixa tudo muito mais difícil. Por exemplo, esses terrenos aqui que caem. Isso aqui é um problema. Isso tá muito mal, mano. Tá, eu ainda tô sobrevivendo aqui na primeira área, mas eu tenho medo de cair, mano. Que por eu não poder pular, eu não vou ter muita coisa pra eu poder sobreviver. Vocês já caíram daqui? Eu já tô no terceiro. Eu também tô no terceiro. O quê? Eu tô na primeira ainda. Eu tô tentando sobreviver o máximo que eu posso aqui, mas confesso que sem poder pular é um pouco difícil, mano. Não, não. Ai, eu vou cair. Tá, eu pego uma segunda aqui, beleza? Tá, eu tirei o meu daqui, mas já caiu a seguir. Eu já vou cair. Ai, eu caí. Ah, velho, eu caí um monte, mano. Não. Não, 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 não. É, oi, Chique. É... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É possível. Não é possível. A primeira foi rara. A segunda foi uma épica. A terceira foi rara. A quarta foi épica, mano. E a quinta... Não. Ai, velho. Ah, velho. Eu tirei o meu. E agora não é possível, mano. Tem que vir uma lendária, cara. Por favor. Vamos ver, vamos ver. Ah, não, não. Ah, velho. Chegou bem perto. Não, cara, eu não acredito. Ah, cara, até agora não veio nenhuma lendária, mano. Tá difícil. Tá ruim mesmo. Isso tá tudo ruim. Aí, Chique. É, as lendárias tá difícil de sair. Mas quando eu vencer, ela vai vir de primeiro. Eu tenho certeza. Tá, tá. Vamos dar uma variada, vai. Eu acho que eu já dei o desafio. Agora é a vez do Brukutu. Brukutu, o que desafio você tem pra gente? Muito simples, rapaz. Quem conseguir a coroa primeiro, ganha. Ah, é esse aqui com esse urso esquisito? Ele é engraçado. Bom, vamos lá, então, né? Esse desafio é tranquilo. Bora. E pra ser justo nesse desafio, vai. Tá todo mundo jogando no mesmo mapa. Tá aqui eu e Chique Mel. E bem, vocês sabem como funciona pra conseguir coroa, né? Sim, tem que ganhar. É, exatamente. É, pois é, não tá tão fácil, né? Esse mapa aqui é difícil, Chique. Ai. É muito difícil. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo bem. Tá, tô bem na frente, tô bem na frente, tô bem na frente aqui. Ai, ai, ai. Tô chegando no final, tá um estoque aqui. Oi, Chique. Tchau, Chique. Tô aqui. Quem passou, Mel? Tchau, Chique. Eu tô em primeiro aqui, rapaz. Eu tô em primeiro. Que isso? Que isso? Eu achei que eu tava em primeiro, mas tinha uns caras aqui de banana, de não sei o quê. Que lindeira. Mas tudo bem, eu fui classificado. O Mel foi classificado e o Chique foi classificado. Todos esses caras aí foram eliminados. O próximo mapa é Over Under e só oito são classificados, velho. A gente tem que ficar entre os oito, hein? Só tem pessoal. O pessoal tá indo bem aqui. Eu tô batendo, tô indo bem, não. Eu também, não. Ah, beleza, consegui passar. Ah, eu tentei passar pelo lado do meio pra conseguir tempo, mas não deu sentido certo. Eu tô logo atrás do Chique do Mel. Eu tô logo atrás deles. Não é possível. O pessoal caiu ali, passei, beleza. Opa, aqui é tranquilo. Eu só faço... Ah, não. Eu fui muito empurrado, eu voltei tudo. Porcaria, não. Eu me deu ser empurrado. Prova, socorro. Não, socorro nada. Eu tô passando, meu. Ah, não, o problema é que tem muita gente na frente. Só o Chique vai classificar, será? Vamos, rapaz. Ah, eu perdi o board, não. Aqui é muito difícil, mano. Três classificaram. Vai. Sai, meu. Vai, mora. Você me ajudou. Eu classifiquei, eu classifiquei, eu classifiquei. É isso que importa. Caraca, essas foram pra muito pouco. O mais importante é que a gente classificou. Agora todo mundo tem chance de conseguir a coroa, velho. E o último mapa vai ser botbatch. Ah, não. Eu sou muito ruim nesse mapa. Eu sou muito, muito, muito. Eu ganhei um deles. Vai ser difícil, vai ser difícil, né? Agora vai ser minha hora de me redimir, rapaz. Sai de perto de mim todo mundo. Sai todo mundo mesmo. Tem um cara me perseguindo aqui, rapaz. Tá difícil. Tá todo mundo vivo. Ninguém morreu ainda, velho. Tá rolando uma maior confusão aqui no meio. Ai, eu tentei dar soco aqui, desculpa. Isso é a hora essa que eles estão fazendo? Tá soco. Morreu um. Ai, parece que eu vou de base aqui. Tá o Chique e o meu ainda vivos. Ai, tem esse vermelhão aqui que tá problemático, hein. Caraca, meu. Que droga, meu. O Chique já foi classificado dessa partida. Eu tô quase morrendo. Meu Deus do céu, mano. O meu tá aqui do lado. Ele tá vivo ainda. Eu tô vivo? Tá com muito bichinho aqui, mano. Tá com muito bichinho. Ai, meu Deus. Quem vai conseguir essa coroa? Ai, você desvei por pouco. Eu tentei dar soco no cara. Ele tentou dar em mim e não funcionou. Não, meu. Você quase me matou, meu. Para com isso. Ai, socorro. Tá começando a ser o terceiro jato, meu Deus do céu. Isso aqui tá ficando muito difícil mesmo. Tem três vivos ainda. Ai, ai. Não é possível, não é possível, não é possível. Morreu mais um. Morreu mais um. Só ficou eu, meu. Só ficou eu, meu. Meu Deus. Agora quem vai vencer? É difícil, é difícil. Ai, ai, ai. Tá, fui pro lado certo, fui pro lado certo. Tá cheio de bicho aqui. Ok, ok. Desviei, 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 desviei. Toma, não, não, não. Não, 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 não. Ah, velho, não é possível. Ele é um manê. Não é possível. Quem ganhou? O que? Eu venci? Eu não acredito, eu venci. Tá bom, então. Eu não vou reclamar. Eu vou dar sorte agora, não é possível. Tirei o Epico, tirei o Igor, tudo bem. Vai. Ah, mano, passa perto. Só ficar lá do lado da lendária. Estique, tá chegando muito perto, eu tô com medo agora. Vai. Meu Deus. Não, 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 não. Meu mara. Que isso? Tá cada vez ficando mais perto. Não é possível, cara. É, agora nem dá. Ah, cara. Por favor, não, não faça nem perto. Sério, eu não tô acreditando, mano. Agora vai surgir o Epico, eu preciso tirar a lendária. Por favor, cara, me dá essa sorte. Meu Deus. Por favor. Não, não, não. Ah, mano, não é possível. Por favor. Tá chegando muito perto. Ah, cara, não é possível, eu já ganhei três seguidas sem nenhuma lendária. Mas é muito azarado mesmo, hein, meu? Pelo amor de Deus. Ele não conseguiu nada. Não, mas vamos pro próximo que eu quero ganhar. Eu vou acertar minha quarta seguida e eu que vou tirar a lendária, fi. E já foi todo mundo aqui, né? A pessoa que faltou é o Cadu. Cadu, que desafio você tem pra gente? O último a sobreviver no mapa Nerf Arena vence. Ah, não. Ah, não. Eu acho que eu ainda tenho que treinar muito nesse mapa, sabia? Ah, esse aí eu sou bom. Mas vambora, vai. Então já tá aqui o mapa. E vocês sabem como funciona, né? A gente pode atirar nas pessoas aqui. O último a sobreviver vence. E eu já vou fazer a minha estratégia aqui, fi. A gente tá cheio de bot aqui, maluco, que vai atirar na gente. É, pessoal, não tá muito bem aqui, não. Eu vou aproveitar pra conseguir uma arma boa, mano. E bastante escudo, tá? Vou conseguir escudo aqui, beleza? E eliminar já esse bot aqui que tá me atrapalhando. Perfeito. Queria já achar o Mel e o Stick pra já poder eliminar eles. Não quer achar ninguém, não. Eles aparecessem, tá? Pegar aqui mais um pouquinho de escudo. E aí, Mel? Tudo bem? Ih, caraca! Tem um bot aqui me atacando, rapaz. Boa, boa, bote, rapaz. Acabou, acabou. Peguei a arma boa. Problems. Oi, Mel. Tudo bem, rapaz? Tô bem, toma aí. Tudo bem, senhor, Mel? Opa. O que você tá tirando em mim aí? Eu? Não tô fazendo nada não, rapaz. Deixar ele me dão o Stick? Foca no Stick aí, Mel. Foca no Stick. Tem um bot aqui, ó. Problems, eu tô vendo. Ah, Mel, qual foi? Eu tô vendo. Vem não, rapaz. Aê, aê, aê. Eu enxiquei esse cara aqui? É esse cara aí. Pega ele, vem. Aê, Chique, aê, Chique. Vai, vem, 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 vem. Tá de brincadeira. Tá bom, Tino. Mais um pouco do Stick. Aê, 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 Mel. Tudo bem? Toma. Aê, minha arma tá recarregando infinito. Opa. Tomou, tomou, tomou. Opa. Opa. Tomou mais uma. Mais uma. Peguei o poderzão aqui. Tchau. Tchau. Tchau nada. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ai, errei quase. Aê, Mel. Ai, eu tô sem vida. Porcaria, não. Ah, velho, não. Vem, Chique. Não. Ah, velho, não é possível. O Stick, você não aparece. Que maneiro. Eu tô aqui. Vem pra cima, vem. Não, 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 não. O Stick, você tá com escudo a mais. Stick, não é por isso que você não vence. O Stick, será que você tomou um tiro, Stick? Vem, vem, vem pro sincero, povarde. Vem. Vem cá, então, Stick. Covarde. Ok. Covarde. Tomou. Ah, não, ele subiu. Ele tá na vantagem. Vem, sincero, sincero, sincero. Ah, sincero. É, ai, Chique. Tentou fugir. Calma aí, calma aí, calma aí. Boa. Não foi suficiente. O Mel conseguiu vencer a rodada. Então, vamos lá. Olha o Chique ali. Vamos ver se vai conseguir, vamos ver se vai conseguir. Lindaro, Lindaro. Ah, de novo. Passou muito perto, mas ele não conseguiu. Ok, agora vai. Será que vai, mano? Será que vai? Não. É só um raro. Cara. A terceira também foi épica. Meu Deus, eu consegui. O quê? Não. Ele conseguiu um poder lendário. Eu não acredito no atacar um ponto, mano. Meu Deus. Não. Não. Ah, eu não acredito. Mano, panda. E olha só, cara. Eu consegui um panda. Ele é muito fofinho. Mas Chimelo, mano, dele. Ah, cara. Mas muito soltudo. Ele só ganhou duas e já tirou a lendária. Mas eu ainda tenho roleta pra girar. Vamos lá. Pois é, não é possível. Será que ele consegue outra lendária com essa, mano? Não pode ser, mano. Tem que vir uma lendária, por favor. Não. Ah, agora não venho. Passou, passou, passou. Tranquilo. Óbvio que não. Já conseguiu o teu já, meu. Tá reclamando ainda? Pelo amor de Deus. Ah, meu. Eu não acredito. Você é muito sortudo. E a partir de agora, pra deixar mais interessante, a pessoa que venceu os desafios vai poder girar não só cinco raras, mas também duas roletas épicas, mano, ao invés de uma. Brukutu, passa pra lá no próximo mapa que a gente vai jogar. Agora vocês vão jogar o mapa Spingal Rounds. Porém, vocês não podem tocar no laranja. O quê? Sério? É isso mesmo. A não ser que você já bote final, né? Porque senão não dá pra ganhar também, ó, seus burros. É verdade, faz sentido. Vamos lá, então. E, é... Já dá pra ver que terminar o Spingal Rounds sem tocar no laranja vai ser difícil, né? É... Se tocar em qualquer um desses negócios, vai ter que reiniciar, mano. E eu já fui embora. Eu também. É, eu tô indo por baixo aqui, que por baixo não tem. Não pode tocar aqui nesses cantos também. Isso aqui é amarelo? Ah, então eu não vou tocar, não. Eu não vou tocar, não. Eu não vou tocar, não. Eu vou vir aqui pelo canto. Beleza, tá. E eu vou embora. Ladrão, 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 ladrão. O Chique já perdeu. O Chique, você tocou no amarelo? Não vale. O Chique, você tocou no ar, ladrão, ladrão. Ah, mano, passou muito perto. É, pênalti roubado não entra, né? Não vai ter lendário. Ah, cara. Pare, Chique. Que porra, foi justo. Eu acho que ele não vai conseguir nada. Você vai ver só. Um dinossauro. Vai. Ah, mano, não é possível, cara. Minha última rodada da Raro. E um panda, velho. Mas eu consegui o urso também, Promo. É, ele só não é lendário, né? Mas tudo bem, ainda não acabou, meu. Ainda não acabou. Eu ainda tenho um visual épico pra gerar, tá bom? Tomara que caia um épico. E vai cair um... Mais um pouco. Ai, 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 ai. Eu já consegui. Eu já consegui. Eu já consegui. Eu sou muito azarado. Ah, cara. Depois dessa linda vitória, eu não consegui tirar nenhuma lendária. Aí, ô, Brukutu. Olha o robô, você vai deixar isso mesmo? Aham. Ladrão. Você avisou no começo, não avisou, Brukutu? Eu avisei, hein? Porra. Vai daqui. Blá, 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 vai. Fala qual o próximo desafio, meu chicano. Muito bem. O próximo vocês vão jogar este mapa, Stumble Truth. E basicamente vocês terão que sair no Socon. Pra saber quem ficará por último na plataforma. Ah, é interessante, hein? Maneiro. Vamos lá, então. E o desafio, gente, vai funcionar assim. A gente vai ficar em cima dessa plataforma circular. Nós três. Cada um de nós vai ter duas vidas. Perde uma vida se fazer isso que o Chico fez aqui, ó. Cair no chão. E a gente pode dar soco, usar emoji pra empurrar os outros. Já sobe aqui na plataforma, senhores. Que a partir de agora já tá valendo. O que é isso? Começar uma banana aqui? Não, mas eu não, louco aqui. Que doideira. Pode empurrar. Ai, quase que eu dou outro soco no Chico. Ai. Não, não. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, beleza, beleza, beleza. Ai, Mel, sai. Já tentou me dar soco, né, Mel? Volta aqui, Mel, volta aqui. O Chico foi empurrado sozinho. Já perdeu uma vida. Ai. Levantei, beleza, beleza, beleza. O Mel deu uma... O quê? O quê? Eu tô vivo. Só o Mel tem duas vidas. É, o Mel tem duas vidas. E o Chico, a gente perdeu uma. Ok. Não, não, não. Que isso, que isso, que isso, que isso. Ah, velho, não é possível. Ah, cara, não. Ai, ai, ai. Ai, 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 não. Ah, velho, não é possível. E como a gente falou, a partir de agora, a gente vai gerar cinco raras e duas épicas, mano. Então vamos começar pelo raro. Vai lá, Mel, boa sorte, cara. Tomara que venha mais um lendário. Não vai vir nada, não. É... Tá perto, foi perto. Não foi nem o Perto, tudo bem. Não, não. Nossa. Ainda vem. Nunca valeu. Ainda vem. Ele não tirou outra lendária do Chico, senão a gente estaria ferrado. Nossa, meu Deus. Tá, outra épica. E agora é a última. É... E não, foi uma lendária. O meu medo não é esse, Chico. Esse aí é só 3% de chance. O meu medo são os visuais épicos, né? É, agora é um problema. É um grande problema. Vamos ver. Começou a girar aí. Vamos ver o que ele vai tirar. Nossa, eu tive um especial do lado. Um gato épico, tudo bem, um miau. E agora o segundo giro. Tem que ser agora. Vai lá, vai lá. E ele tirou o esqueleto. Passando aí perto, passando aí perto. Tamo de boa, tamo de boa, tamo de boa. Ah, Chico, isso aqui foi muito roubado, cara. Ainda bem que ele não chorou nada. Roubado, não. Roubado foi a última. Ganhou o melhor. É, ainda bem que ele não chorou o lendário. Mas ele tá na frente. Chico, tá 1x0x0. A gente tem que reagir, rapaz. Para começar, meu chico, por favor. Mas a gente pode jogar esse. Eu adoro Black Dash, mano. Tá bom, Azulzão. Esse é muito simples. É só jogar e ganhar. Muito fácil. Vá, vá, vá. Tá bom, vamos logo. O bloco desse você já conhece, hein, né? Agora é só ver quem vai sobreviver por mais tempo. Quero ver só. É, Chico, é. Tá bom, eu tô na estratégia. Chico, você não tá vencendo muito, não, né? Você tá jogando mal, cara. É, Chico, volta. Por isso que eu não ganho. Por quê, Chico? Pra mim, você tá roubando isso. E meu Deus? Tá, tá, mas eu tô todo mundo sobrevivendo aqui. O meu tá lá pra trás. É, eu tô aqui tranquilo, de boa. Ninguém mexe comigo. Ai. É, ele tá vivo? O que é, Chico? Que isso, Chico? Tá maluco? Eu tô mal, não. Eu não quero ganhar. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta. Pega ele, pega ele. E aí, meu? Não. E aí, por quê? Toma aí, toma aí, pra você ficar de perto, rapaz. Tô bem, tô bem. Toma. Ai, ai, ai. Passa, não. Eu morri, não. Não. O Chico venceu. Eu não acredito que o Chico venceu, mano. Hora de ganhar de primeiro, Wendario, né? Vamos que vamos, ó. Pega, pega, pega. De primeiro, Chico? O que será que você vai ganhar de primeiro mesmo? De primeira. De primeira. Passou longe, velho. Tô vindo hoje. É, a segunda tentativa, é. Chegou perto, vai. O Leão tava ali, né? Tá indo, tá indo. Tá na progressão aqui. Tem uma lógica matemática. Tem, é, é. Tem. É, com isso que é épica aí, né? Parabéns aí, ó. Então, é uma progressão. Agora... Agora eu vi um lendário? É... Eu vou com meus caminhos. Que susto. Ah, agora vai ter a última chance. Vai ter a última chance. Será que vai ser agora? Não, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Não, não conseguiu, mas aí que tá, meu. O mais fácil de conseguir não é nem aí. É no visual épico, mano. Será que ele vai conseguir aí, cara? Lá vai, mano. Começou a girar, velho. Não é possível que eu vá tirar a lendária. Ok. O robô faz mais uma chance, não. Por favor, não. Vem um épico. Não! É tirão, velho. Eu não acredito. Nunca fui tão feliz. Ganhei, rapaz. Muito fácil. Ah, ele só ganhou porque a gente ficou brigando, Proverbs. Pois é. É um mané mesmo, mas tudo bem, né? E antes da gente ir pra próxima, não se esqueçam de baixar os Tombow Guys aqui embaixo. Ou nesse QR Code. Valeu, gente. O jogo é incrível. O próximo desafio vai ser nível médio. Quem conseguir sobreviver por mais tempo no tronco do Jungle Roll, vence. Ah, esse eu gosto. Esse eu também sou bom, rapaz. Vamos lá. Então a regra é simples, né? A gente vai subir nesse tronco. Todos subam, por favor. E quem fica mais tempo aqui, vence. A gente pode se atrapalhar, claro, né? É recomendado isso aí. É, Proverbs. Eu vi. Você viu o quê? O Chico já tá quase caindo aí, hein, Chico? Ai, ai, não. Eu tô bom. O Chico quase morreu. Socorro. Ai. Boa, tô vivo. O Chico já caiu. Opa, meu. E aí, bom. O que é isso? O meu até posso jogar. Sai, meu. Sai, meu. Opa, meu. Ah, velho, não é possível. Não é possível. O meu venceu, mano. Não. Tá bom. É agora que eu vou ganhar. Será que vai, meu? Será que vai? Raro, rapaz. Raro, rapaz. Falta muito ainda. Falta muito. Falta muito. Raro de novo. Nem épico você tá tirando, meu. O épico vai vir agora. Acho que isso, hein? Quer ver, ó. Aí, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Tá bom. Vai vir mais um épico e depois o lendário. É, é o que veremos, né? É. Opa. Ai, passou do lado. Ai, meu Deus. Vamos ver se ele vai tirar lá a última, mano. É... Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Não, meu. Não, meu. Tirou o épico. Me desculpa. Passou nem perto. Passou nem perto. Eu não vou nem comentar nada, Chico. O meu tá jogando sujo, né? Não jogando sujo nada. Isso é bom. A gente tem que focar ele, cara. Mas tudo bem, vai. E aí, Zum? Qual que é o próximo desafio, rapaz? Esse aqui é o mapa do Trezor Hunt. Pra você ganhar nesse mapa, você precisa juntar muito mais moedas do que o seu oponente. Porém, o desafio de vocês é quem juntar menos moedas, vence. É um no coin, que interessante. Ah, esse é legal. Esse é o game. É o que veremos, Chico. Bora. E esse aqui é o mapa que tá falando, mano. Nesse mapa, normalmente, o objetivo é pegar moeda. Mas aqui vai ser o contrário. Quem pegar mais moeda, vai perder, mano. Oh, nasceu uma moeda em mim. Boa. Que perigo. O meu já tá perdendo, hein, ô, Chico. Já tá. Tom. Você não foi comigo aqui, Chico? É. Ô, vai ficar no verde, né? Vem pra arena, vocês dois aí. Só vai valer ficar no laranja pra ser justo, hein. Vem cá, pega a moeda. Ah, Chico. Para, me solta. Ah, eu peguei uma moeda. Quem pegou? Foi o Mel? O Mel já tá com dois moedos. Você tá com quantas, Chico? Eu tô com nenhuma. Eu também não. Vem cá. Solta, Mel. Ah, eu peguei uma moeda. Ah, Chico, eu tô perdendo. Ah, eu peguei outra moeda. Mané, quis me atrapalhar. Boa, Chico, boa, Chico. Pera, o Chico tá vencendo, né? Que é isso? Chico foi jogado quase... Empurra, Chico. Ai. Não. Ai, eu peguei. Não. 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 Eu peguei duas. Ai. Eu peguei três. Você tá com quantas, Chico? Ai, eu peguei duas. Eu tô com três. Ai, eu peguei quatro, não. Iêêêê. O Mel então venceu porque ele tinha mais moeda, Mané. Por que quem venceu mesmo foi Chico? Presta atenção. O que será feito agora entrará para os livros de história. O quê, Chico? Você vai tirar a lendária, hein? Você não vai pegar nenhuma na terceira. Brincadeira, hein, Chico. Não, vamos lá. Tem um raro. Tá sério? Ah, sai só uma também, né? Olha, ó. É, é, porque tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Agora vai ser perto da lendária, entendeu? Entendi, aí, ó. É, o Zé Galo aí, ó. Tá indo. Foi duas casas. Pega. Calma. Peguei o quê, Chico? Pega pro final, né? É agora, é agora, é agora? É agora, é agora, é agora. Agora chegou nem perto. Ah, pelo amor de Deus. Você tem uma chance de duas na época, né, Chico? Entra lá para a história agora. Eu vou ganhar a partir da agora com dois lendários. Quero só ver, quero só ver, quero só ver. O quê? Como? Eu tirou! Eu tirou o zoom. Ele não vai conseguir outro, não. É impossível. Não, 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 não. Eu tô na partida, rapaz, eu tô vivo. Tá bem, tá bem, Chico. Pô, Chico, logo quando você ganha, cara... Por que ele só ganha quando a gente briga? Eu falei que ele ia ganhar. Não, porque vocês são tudo ruins. Ah, pelo amor de Deus. Agora o resultado é que tá um pro Mel, um pro Chico. E lembrando que quem fizer dois lendários primeiro vence. Então a situação tá difícil aqui, mano. Eu tô zerado. Então fala outro de Jafirma. Por favor, me ajuda. Eu não vou te ajudar em nada. Esse é o Rush Hour. Só que vai ser diferente. Cada um de vocês vai ficar uma linha. E quem sobreviver por mais tempo vence. Ah, esse aqui eu vou vencer. Eu vou embora, vamos. E aqui é bem simples. Cada um não pode sair da sua linha, rapaz. Eu tô tocando banana aqui. Vou tacar no meu aí, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos na moral. Banana pode. Banana pode. Só não pode pular pro outro. Né, senhor Mel? Toma banana ali. Eu caí, não. Eu não acredito. Eu tento me atrapalhar. Eu fui na maldade. Agora o Chico se deu mal, hein. O Chico sobreviveu, o Chico sobreviveu. Meu Deus. O Chico tá dando muito azar aqui, hein. Will, boa sorte. É, agora você pode usar o trampolim que tá perto de você, Chico. Ah, pelo amor de Deus. Tá bom, se prepara que eu vou ganhar agora. Ah, não. Por favor, para, não. Épico aí, meu. Épico, só é. Épico, só é. Tá de boa. Tira a época aí. Vai, tira a época aí. Ok, ok. Aí, tirou a galinha de novo. Tá ruim, hein. Já tirou essa vez aí, hein. Tá ruim, hein. Tá ruim, hein. Tá bom, não. Tá bom, não. Ó, ó. Passou longe. Só raro. Passou longe, passou longe. Quem vai conseguir? Não, a última sempre é a melhor. É. Ah, não. Outro raro, não. Ah, pelo menos veio. É, foi melhor aí, ó. Foi uma época aí, ó. Parabéns, hein. Parabéns. Mas agora é X na hora da época, rapaz. Será que vai? É a reviravolta. O topo que eu vou conseguir. É... Será que vai? Olha só, tá chegando, tá chegando, tá chegando. É... Eu juro que a gente já tirou esse tubarão mais 70 vezes. Ah... Nada de lendária. E aí, Cadu, qual vai ser o objetivo? Quem viver por mais tempo na primeira fase do Rony Drop, vence. Tá, tá. Esse é diferente. É o que veremos, Xique. Você tá ganhando demais, meu gosto. Vamos. E aqui, rapaz, o Rony Block vai ser muito mais tenso, mano. Porque quem morrer já nesse primeiro, tá eliminado. Eu vou tentar fechar o Xique por aqui. Fechei o lado do Xique, beleza? Não, mas eu me acuperei. Qual, Xique? O Mel já caiu. Você tá tranquilo aí, né, Xique? Você tá tranquilo aí, né, Xique? Tranquilo, muito forte. É, eu também vou falar muito forte pra mim também, rapaz. É... A gente vai ficar juntos aqui, Xique. Não, eu te fechei aí. Não, eu te fechei aí. Não, seu manê. Você me atrapalhou. O Xique venceu. Ih, vamos lá. Será que você consegue agora, Xique? Vai lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É... Mas não, tá bom. Eu só fiz o de mais um pra vencer. Vamos lá. Vamos ver. É, não conseguiu não, Xique. Conseguiu não. É, que isso? Quase, passou perto de um pinguim. Peguei um pinguim. Não funcionou. Tá bom, não vai funcionar agora também, não. Nossa, passou do lado. Do lado ali, mano. Meu Deus do céu, Xique. Foi muito perto, as últimas duas. Meu Deus. Ai, todas foram diretas. Mas agora ainda tem dois épicos, Xique. Você tem muita chance, cara. Eu tenho muita chance, vai. Vamos ver. Quase de novo, tá? Agora é a última. E a última rodada. Foi muito perto, foi muito perto. Não é possível, mano. Ele não conseguiu. Ainda bem, mano. Ai, Xique, você foi muito malvado, cara. Ainda bem que você não ganhou a última linha da área. Eu fui esperto. E eu ganhei, não consegui participar. Tô começando a ficar preocupado, mano. Porque tão acabando os desafios e eu não ganhei nenhuma. Mas... Por quanto qual o próximo desafio? Tô vendo que ele é fácil. Quem sobreviver mais tempo lá no Avaland, vence. Muito simples. Simples mesmo. Vamos jogar. Bora. E começou o Avaland, rapaz. O clássico. Já sabe como funciona, né? Já sabe como funciona. É só ganhar, né? Só fica longe de mim. Ai, Xique, eu vou de base. É sempre isso. É sempre isso, mano. Nem pra competir, cara. Eu não consigo jogar. Pois é. Ele é um cara realmente muito... Eu sou... Eu sou muito bom. Não, não é não. Ah, é? Ah, o quê? Isso não foi justo, não. Tá vendo? Que jogar sujo. Pode vir que agora eu vou ganhar esse jogo. É... Ah, não. Se vir raro atrás de raro, eu vou ficar triste. E a segunda... Vem o épico aí pra boa de cara. É... Duplicado ainda. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Ô, raro vindo. Ô, raro vindo. Foto brusca. Parabéns, 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 parabéns. É, meu. É, meu. O ITzinho eu já tenho. Acho que você não vai conseguir lendária dessa vez, meu rapaz. Tem até o Melzinho ali do lado e não conseguiu, cara. Agora vai ser com os visuais épicos. Vamos ver, né? Olha só, olha só. Olha aí, olha aí. Aí, aí, aí. É... Não deu sorte nenhuma. Foi épico. Ah, vamos jogar, vai. Agora é a minha vez, mano. Não é possível. Tem que vir alguma lendária agora. Sério. Cadu, que desafio difícil esse aqui no Laser Tracer, mano. Só pode ir da barrigada e não pode andar. Ah, não. Vai ser difícil. Vai ser difícil mesmo, mas eu tenho que vencer esse aqui, mano. Sério, eu preciso das lendárias. Então, eu já tô aqui no Laser Tracer. O jeito que a gente vai jogar vai ser muito simples, mano. Todos vocês não conhecem o jogo. Vocês vão ter que ir pra barrigada e não pode sair. Não pode andar, não. Tá andando, Chico. Para de andar. Tem que ficar assim, tem que ficar assim, tem que ficar assim. Isso é muito difícil. Não pode ficar andando. E vai ter que desviar do laser assim, rapaz. Ah, meu Deus. É, isso aqui é impossível. Tranquilo, Chico. Tranquilo, tranquilo. Ai, ai, ai. Tá, beleza. Tamo de boa. É... O que que foi isso, hein? Vocês se mataram? Isso é impossível. Como é que você consegue? É, eu não consegui, pô. Não precisei ficar muito tempo também vivo, né? E agora, mano, vamos lá. Cinco raros. Vamos ver. Você já pode pegar a esquerda. Vai lá. Do lado, do lado. Já tirei o tubarão aqui. Te amo. Obrigado, Chico. Ok. Ai, nossa. As duas foram muito perto, mano. Ai, que susto. Terceiro giro, vai. Ok. Não, eu quero... Eu quero... Eu quero... Mas esse é épico. Eu quero de lendário. Quarto giro. Paraí, boa. Nossa. E agora é o lendário. Muito obrigado. Muito obrigado pelo guaxinim. Isso! Eu tirei o lendário. Ah, garoto. A gente não tem problema. Ele ainda tem o zé, pico. Ele pode ganhar? Sim. Ainda não. Acabou, rapaz. Eu vou gerar mais. Eu quero mais lendário. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. É possível. É agora, é agora, é agora. Meu Deus. Seu da lendária. E a terceira, e a terceira, e a terceira. É, não vem a terceira. Não vem a terceira. Eu consegui duas lendárias de uma só, mano. Que sorte. Isso, mano. Eu ganhei com toda a habilidade do mundo. Não, você mandou sorte. Pois é, eu queria ter ganhado. Duas lendárias de uma vez. Foi sorte mesmo. Mas ela estava demorando para chegar. Neste tanto que eu ganhei e não tirei nada. Então é isso, gente. Tchau. E não esquece de baixar as tambor gás. Você encontrou os três problems escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.